Oi gente, hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser jogando Rise Up, que é o joguinho do balão, eu chamo de joguinho do balão, é muito fácil. E hoje vamos jogar. Vamos esperar, esperar, esperar e aqui, eu já treinei um pouco, por isso que eu ganhei esse balão, porque eu já treinei um pouco, para ver como que eu jogo, esse aqui eu sou um pouco ruim, não pode deixar, não pode deixar os trequinhos branco encostar nos trequinhos no balão, não pode deixar as coisas brancas encostarem no balão, só isso aqui que tem o meu dedo, né? Olha essas coisinhas brancas, tem várias formas, ai, oi, é bem fácil de morrer nesse jogo, é estranho, antes não estava com anúncio, ah, é que eu já estava com o modo avião. Então, só vou aumentar o volume aqui. Alguns são bem fáceis e alguns são muito difíceis, isso, tem um da bola que você não pode deixar, esse aqui, nossa, esse aqui é super difícil, ai. Então, vamos tentar ganhar, né, porque eu já fiz mais de 200, ai, não, vamos tentar de novo, aqui, esse aqui eu amo, porque dá para fazer isso aqui, eu gosto de derrubar coisas, eu acho, não sei. Fih, não se anima, que hoje é que... Eu estava gravando um vídeo! Desculpa, pessoal, desculpa. Tá. Tipos de pessoas vão atrasar com o que falam... Vamos continuar aqui, problemas técnicos... Gente, isso aqui é teste aqui. Não! Ah! Ninguém vai tocar no meu balão. Não! Tocaram! Vamos continuar... Tem umas fáceis que eu nunca vi aqui, só estou vendo... Eu nunca vi antes de jogar, tipo, porque eu estava treinando para jogar. Não... Por que eu fiz isso? Sumi. Ai, não! Não! Não. Não, vai! Ah, droga. Será mais fácil. Aqui, ninguém vai tocar no meu balão. Por favor, não cai. Por favor, não cai. Ué, eu desafiei a lei da gravidade. O que aconteceu? Vamos tentar continuar. Esse aqui é só esperar. Ninguém viu. Aqui, aqui. Ai. Nossa, foi tão rápido que aquilo ali... Meu Deus, cento e oitenta... Não. Ah, cento e oitenta e oito tentativas. Eu não sei o que é o nome disso. Esse aqui é o mais fácil. É só ficar assim. Não, esse aqui é o mais fácil. É muito fácil. É só ficar assim, ó. É só ficar assim, grudadinho no balão e tocar. Ah, esse aqui é o... Oi. Calma. Só deixa eu fazer mais um minuto. Ah! Tipos de pessoas no WhatsApp ou que falam... Então, gente. Isso vai ser a última partida. Porque eu tenho que fazer meu tema. Tomara que eu não morra. Isso vai ser a última partida. Porque eu tenho que fazer meu tema. Ok. Droga. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E tchau, gente. Mua!